Tudo começou quando a gente se reuniu na Universidade Federal de Pernambuco, enquanto gestão, para organizar diferentes setores do campus, no sentido de a gente criar frentes de trabalho para auxiliar no combate a essa pandemia. Surgiu, diante das discussões e necessidades que nós tínhamos, dentre elas, a possibilidade de produzirmos álcool 70 como um insumo higienizante extremamente importante e extremamente escasso hoje para o uso no combate da Covid. É necessário destacar o empenho de vários professores, técnicos e estudantes. Estão envolvidos nesse processo. Há um trabalho cotidiano, aglutina e fortalece a Universidade no seu papel social, na sua função social. Estou sendo voluntário da produção do etanol 70% para a distribuição. Está sendo uma das melhores coisas até agora na graduação, porque não passa só por ser teórico. A gente vê a prática realmente como acontece. Então, hoje em dia, a gente já está conseguindo, com a ajuda de estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação e vários docentes, uma produção em média de mais de mil litros de álcool 70 diários. E esse insumo está sendo distribuído de forma prioritária para o Hospital das Clínicas, que foi a nossa primeira demanda, para outras partes do nosso próprio campus. Mas, à medida que a produção aumentou, a gente já tornou possível a gente fornecer para outras instituições de saúde, principalmente hospitais públicos. Queremos também destacar, dentro desse processo, a atuação junto à sociedade de maneira geral. Junto aos municípios, junto aos hospitais que fica situado na cidade de Recife, assim como as secretarias municipais de saúde. Então, tem sido um trabalho de muita articulação. Nós temos envolvido nessas ações, ações de diagnóstico, pesquisa, ações de educação, comunicação, produção de álcool. Pessoas altamente especializadas, que vêm contribuindo de forma clara, sistemática, para que isso aconteça e fazermos, então, a ponte entre universidade, sociedade muito produtivo, instituições públicas de maneira geral. E a gente hoje vem agradecer pela assistência com o fornecimento do álcool líquido, que vai servir muito para suprir as necessidades de proteção, de uso, no trabalho da equipe de saúde e na própria comunidade, em assistência à comunidade indígena, né? Já que a gente tem tido grandes dificuldades na auditação desses álcool. Então, a gente acredita que está fazendo um papel social. Enquanto universidade, a gente detém o conhecimento, a gente tem a qualidade do insumo e também nós podemos, enquanto universidade, fazer esse papel solidário para a sociedade. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto